Música Da FeraTV, o seu canal de informação na web, São Pedro 2014, Rio Seco. Olha a brilha da festa, abriu a festa com a nota 10, para a galera para balançar. Cleio São Bastos, São João e São Pedro em Rio Seco. São São João e agora São Pedro em Rio Seco. Graças a Deus, graças a Deus. Foi uma satisfação muito grande, Crispim, Ivan Lima. Aquele abraço também ao pessoal da FeraTV. Eu sou filho da terra, então você passa vários dias, vários meses na verdade, ensaiando, trabalhoado, até de madrugada, e encontrar um público desse. Eu pensei que não fosse ter praticamente ninguém logo no início, mas graças a Deus todo mundo chegou junto e foi uma festa muito bonita. Cleio, você está aí com uma música inédita, cantou hoje, balançou o público. É, na verdade, são duas, três músicas inéditas, né? Que é a que eu cantei com o Cagino. É, o Profeta Luiz, que é um tributo da Luiz Gonzaga. Tem Larissa, que é um tributo, né? A minha amada e a todas as outras Larissas. E também tem a ver ficar comigo, que na verdade não é inédita, mas nós tivemos a honra de estarmos gravando com o Cacau com Leite. Foi muito bom. E o projeto agora, depois de São Pedro, depois de São João? É, com todas as bandas, né? Continuar ensaiando aí, ralando duro, para ter esse reconhecimento. Na verdade, para levar a boa música, um bom forró até o público, e que, graças a Deus, estão nos acompanhando bastante. Valeu, Cris, muito obrigado pela sua entrevista. Algum agradecimento especial? É, agradecer a todo mundo, né? Agradecer muito a Deus. A gente tem sempre que agradecer. E agradecer a todos que compareceram, vieram prestigiar. E a vocês que sempre comprem, né? Faz essa cobertura perfeita da PNTV. É 10. Ai, delícia! Música A gente tem sempre que agradeceram, né? E a gente tem sempre que agradeceram, né? E a gente tem sempre que agradeceram, né? E a gente tem sempre que agradeceram, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Pra gente se amar O meu coração é da minha cabeça É quando te ver O meu coração é da minha cabeça O meu coração é da minha cabeça É quando te ver O meu coração é da minha cabeça 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 Esperando você voltar A noite é dia pra chegar Essa saudade que nunca faz Vai se acabar E a eternidade É um segundo sem você Volta bem Pra gente se amar Amar, amar, amar Minha senhora virá Minha morte de sangue Sai da minha cabeça É um segundo sem você Minha morte de sangue Eu peço por fazer Que nunca me esqueça Com minha baliza É um segundo sem você Com minha baliza Eu peço por fazer Pra que nunca me esqueça Minha morte de sangue Minha morte de sangue É um segundo sem você Minha morte de sangue Minha morte de sangue Minha morte de sangue Maravilha Minha morte de sangue Merda Minha morte de sangue Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já me garote esta agua Nunca beberei Ah Eu tudo lembra o meu Agora, agora Eu já me concedo Eu te valorizava Todo dia, Toda hora Você quem me deixou E agora é você quempsonhora Vai, vai, vai correndo atrás Depois eu sei que vai botar mesmo Vai, vai, vai correndo atrás Depois eu sei que vai botar mesmo Vai, vai, vai correndo atrás Vai, vai correndo atrás Tá lindo aí, tá lindo aí O ministro pensou, agora a vida tá bonita Tá lindo aí, tá lindo aí O ministro pensou, agora a vida tá bonita Tá lindo aí, tá lindo aí O ministro pensou, agora a vida tá bonita Tá lindo aí, tá lindo aí O ministro pensou, agora a vida tá bonita Tá lindo aí, tá lindo aí Eita delícia! A feitura de futebol e dezembro Atracinando tudo pra seus amigos Um abraço que o prefeito ali Vai estourar! O ministro pensou, agora a vida tá bonita Eita do que a vida tá bonita A vida tá bonita A vida tá bonita Eita do que a vida tá bonita Eu anoto a tua, não sei o carro brigado E se é no play, sou fácil, sabe que é o gabarado Eu tô feliz, eu tô legal A popola vem pra alegria, sem geral, geral, geral Ela é meu carro no sinal, ela me demora Eu arrumava o dedo e falava com ela agora Peguei meu celular, joguei meu carro dela Liguei ela, sem beleza, vou prazo dela A vida, oh, 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 oh Eu não imaginei Eu tenho que ser, não sei o que é o gabarado Eu arrumava o dedo e falava com ela Peguei meu celular, joguei meu celular Você está bem, oh, 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 oh Eu não imaginei Ela no sinal, ela me demora Eu arrumava o dedo e falava com ela agora Eu arrumava o dedo e falava com ela agora Eita nascida! Eita nascida! Deixa comigo! E a história do caminho tem que ser natural E se prevê tudo com isso no final Eu ando alto à toa, sou do carro ligado Curtindo esse som maravilhoso Eu tô feliz, eu tô legal A dona vem pra alegria ser geral, geral, geral Eu me encargo no sinal Ela me demora, arrumada, eu nem pude falar com ela agora Eu começava lá, cheguei no carro dela Liguei, ela pegou Fazendo amor Eu sempre falei pra viver lá no sinal Fazendo amor Eu também imaginei lá no sinal Fazendo amor Eu também imaginei Fazendo amor Eu também imaginei lá no sinal Fazendo amor Acabra toda uma vez na direção Tem que dessa vez acende Pra gente fácil acreditar Que pra gente Porque, sim, mais Que passada Não tem razão Então vem Vem com que eu sei que tu me quer de mim Eu também não sei se você tem o amor Mas a estrada tem a mesma direção Então vem Vem com que eu sei que tu me quer de mim Eu também não sei se você tem o amor Mas a estrada tem a mesma direção Então vem É que desta vez você é diferente Basta acreditar no assunto E se tiver que passar não ter asas Na sua polícia E se tiver que passar não ter asas Não me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Me lembro bem Tengo carinho, sinto do seu jeito É daquele jeito que ela tem E o tempo doido Sempre procurando, mas ela não vem E esse é peito no fundo do peito E esse que o sujeito não pode aguentar E esse é peito ao mesmo que eu sei Eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela Tá lá do meu amor Pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Não se dá uma Na casa dela Tá lá do meu amor Pra ela vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Não sei se vou me segurar Eita, antemarinha Pois é boa É difícil, é difícil É difícil Mas é bom É difícil Cá Eita, que a minha Verdade Ainda me lembro do seu caminhar Pois é o que eu tô olhando E lembro bem Eu gostaria de sentir o seu cheiro lá daquele jeito Que ela tem aqui o tempo Mas ela não tem que ver E esse apelo é muito bem E esse apelo não pode agitar E esse apelo ainda não desejo Porque não vejo a hora de poder te falar Por favor, isso eu tenho a casa dela E a palavra do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Tá vendo que elas esperam também Me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela E não sei se vou me segurar Eita, xampone Que todo xampone tem que ter A tradicional xampone Eu me lembro de você Ainda lembro de você caminhar Do jeito de olhar Me lembro bem E por carinho Chegando mais Que ela chegou no tempo E se eu vou na casa dela E a palavra do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela E a gente não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Por isso eu vou na casa dela E a palavra do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela E a gente não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela A palavra do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se eu vou me segurar